O representante acreano na Taça Brasil de Futsal da 2ª Divisão, que será realizada em Brasília no período de 7 a 11 deste mês, se despediu ontem do público acreano, em um almoço no restaurante Boca Cheia oferecido pelo empresário Júnior. A equipe do Pé de Ouro, que terá o comando do técnico Marconde Santos, está confiante em realizar uma boa competição. O elenco está formado por 13 jogadores, entre eles estão Lei, Paulinho Pitbull, Sapo, Ulan, os goleiros Taço, Jefferson, Wallace Gessé e outros atletas que estão compondo o grupo. Segundo o goleiro Taço, para realizar uma boa campanha, será preciso que todos mostrem um espírito de coletividade e jogue com alegria. Fez uma boa preparação, uma semana de treinos bem específicos, jogado e ensaiado, movimentaçãozinha. E o time está preparado para enfrentar mais uma Taça Brasil e, se Deus quiser, vamos voltar ao Acre na 1ª Divisão. A 1ª Divisão é um objetivo e tem times do mesmo nível, como é o caso de Roraima, dá para encarar? Sim, sim, o time de Roraima é um bom time, vem um elenco há anos que eles jogam junto, mas o nosso está no mesmo nível, sim, é futsal, é futsal. Você vai ter as dificuldades, mas vamos lutar para o Acre voltar à 1ª Divisão. O preparador físico, o professor Arnaldo Moreira, adiantou que o trabalho foi bem feito e o grupo está apto a realizar uma boa campanha na competição. A gente trabalhou bastante, né, ficamos bem nos treinamentos, jogadores se dedicaram aos treinamentos da semana. Acredito que a gente está preparado para fazer um bom trabalho lá em Brasília. São jogos difíceis, jogos pegados, porque o futsal hoje tem muito corrido. É, o futsal é muito corrido, Alberto, mas a gente já viu, observando as equipes da região norte aí, as equipes de Manaus aí, de Roraima, a gente participou da competição nacional no começo do ano. Eu acho que o nível não está tão diferente do nosso, do estado do Acre. Nós temos bons elencos, bons jogadores aqui, eu acredito que a gente possa fazer um bom trabalho lá em Brasília. Bom, todo mundo está querendo trazer de volta a 1ª Divisão. Esse é o pensamento também do preparador físico e do grupo? Verdade, esse é o nosso principal objetivo, é deixar o Acre no lugar de destaque, né, a 1ª Divisão, que é o lugar onde ele deve estar, né. Por isso que a gente, em Cascavel, a equipe, fizemos um bom trabalho lá, esperamos deixar o Acre na 1ª Divisão, é o lugar que ele merece. O técnico Marcondes Santos é um dos mais confiantes no elenco. Ele garante que vai brigar pela classificação. Marcondes assumiu o comando da equipe após a desclassificação do time no Campeonato Estadual. E agora, quer realizar uma boa campanha na Taça Brasil e conquistar novamente o acesso à 1ª Divisão. Como você vê aí, todo mundo aqui, treinamos bastante, 10 dias de treinamento intensivo, né, e acreditamos muito na nossa classificação. Como é que vai esse time aí, já que tem adversários, do nível também, como o tipo do Constelação? Eu acredito muito na nossa equipe, eu acredito que nós vamos chegar, chegar de volta a Rio Branco com a classificação garantida. O objetivo é esse, então, duas equipes classificam-se para a divisão 1, né, para a 1ª Divisão. O pé de ouro vai trazer essa classificação? Com toda certeza nós vamos trazer essa classificação, até porque nós temos elencos suficientes para isso. E também, não só isso, também para salvar o ano para pé de ouro, né? O pé de ouro se desmancha ou continua em 2012? Não, continua, né, continua. Na chegada de viagem, vamos conversar com o presidente, né, saber o que ele realmente quer, para que a gente possa já começar um treinamento específico, visando já a Liga Norte no ano que vem, que é totalmente diferente com os outros anos anteriores.